Os planos de saúde são uma opção que nós temos para contratar serviços privados, principalmente serviços privados, tanto de médicos como de serviços de saúde de uma forma geral. Eles seguem alguns critérios para ter reajuste. E o critério principal são a variação das despesas médicas e a inflação oficial. Então, o reajuste do plano não é somente a variação da inflação. Ele também tem a variação das despesas médicas. O que quer dizer isso? Nós podemos ter inflação oficial e ela ter uma variação de preços. Então, por exemplo, se nós tivermos uma inflação de 4%, mas as despesas médicas, por alguma razão, forem maiores que 4%, 6%, 10%, o reajuste vai ser maior do que a inflação. É por isso que muitas vezes você tem um reajuste acima da inflação para os planos médicos. Além disso, os planos de saúde, eles têm reajuste pelas faixas de idade. Como que é calculado isso daí? Isso daí é calculado de uma forma probabilística. Ou seja, quando as pessoas mais precisam, exatamente isso, vai aumentando os valores do plano de saúde. Porque vai existir uma incidência maior do uso. Então, ele é calculado também pela idade. Isso daí é feito acompanhando informações estatísticas dos próprios pacientes. Então, é por isso que às vezes nós temos reajustes de planos de saúde bem superiores à inflação. Tchau! 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 Tchau!